Vocês sabem, sabem, como é que o Zé toca o bicho? É ele o Zé. É com a gaita do canário. Ainda bem que eu sou o Quinho, Zé, é ele. Vocês sabem, como é que, como é que, deixa eu ver se eu não me engano agora. E sabem como é que o canário toca o bicho? É com a mão do Zé. Ai o caralho, quero que eu saia. E agora você, agora vou estar aí, sol e ré. Sol e ré? Primeiro sal. Assim? Ok, agora. Agora é que eu vou cantar, Sondinhas e corredores, Se o sombra é cortesia, Amou a noite, meus senhores, Longe eu estava de saber, Até estou todo a terra, Que tinha de cantar duas, Para o aqui e para o Zé. Virau, ué! Tens que cantar, Alfear! Oh, que caralho! Mas se canta outra vez, que eu não sei como é que é. Pois é, então vai para o Zé, Que é um grande camarada, Não sei se foi no escadote ou a pé, Que ele não pinta nada, Que em vez de pintar a parede, Tem a camisola pintada. Ah, pois é! Sim, senhor! Olha, vais ter que vir merdar, hein? Canta-se que nem o Rossinoli, Oh, meu amigo canário, A cantar-se, César Rossinoli, Melhor que o meu canário, Mas a cantar-se assim, Vais para dentro do meu aquário, Sei lá o caralho! Oh, velho, adiante! Eu acho extraordinário, Eu acho extraordinário, Olha, não me estragas a fama, Que se eu vou para o teu aquário, A seguir vou para a cama, O peixinho que tens em casa, Agarrado à minha cana. Ai, velha, meu amigo! Vais saltar para a minha cama, Não vais nada para lá saltar, Que eu acho que tu és um gajo bom, Até caso para dizer um gajo porreiro, Mas se estás com alguma dúvida, Canário, tenho aqui o teu poleiro. Sabe que o velho é porreiro, E até muito afamado, Que tem ali um porreiro, E eu não estou habituado, Mas já me disse aqui um pedido, Que o Zé tinha sido capaz. Estou fodido. Posso ter sido capado, E se calhar não é mentira, Mas ficas tu a saber o amigo, Que eu não sou um gajo empancado, Não sou nada empancado, Sou até um gajo fixe, Por isso, meu amigo canário, Não sei o que é que quer dizer agora. Concordo com o que ele disse, Dóvida da minha vida, Um dia estive a cantar, Foi a noite tão lixada, Mas eu acho que assim está bem, Dá-lhe uma salva de palmas. Antes de me retirarem Antes de me retirarem Sou cantador de escola Olha este aqui a tocar E nós a bregar a bola Olha que eu nunca tinha visto Um Jerico a tocar viola O meu amigo penário Um cantor muito afamado O meu amigo penário Um cantor muito afamado Leva-me aquelas nalgas no molho Das quecas que tenho levado Agora fiquei lixado Agora fiquei lixado O que eu ouvi Que eu que levo nas minhas nalgas Pois vou-vos dizer aqui Nas nalgas não levo eu Que ainda estou como nasci Só lhe dou uso às vezes Para dar peidinhos para ti Vamos, vamos 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 Aplausos